A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Nossa reportagem esteve nesta semana nas dependências da estação de tratamento de esgoto. No local, que deveria tratar a água da cidade com um projeto em andamento na Corsã, se vê muita sujeira e principalmente a depredação do patrimônio público. Com diversos buracos na cerca, o local tem cavalos pastando no pátio e lixo espalhado por toda a parte. Dentro de uma pequena sala construída no local, roupas estão atiradas no chão e muitas caixas de fósforos nos cantos. Mostrando que o local pode estar sendo usado inclusive para o consumo de drogas. Bá, que fome! É uma mesma noite? Está indo aí!